Fala família, tudo bom? Quero compartilhar aqui com vocês uma opinião extremamente válida, sensata e importante. Hoje à noite eu conversei com alguns inscritos que me mandaram informações sobre esse vídeo que vocês viram da Himalayan, da Royal Infield. Eu fiz o chamamento e no mesmo dia recebi muitos e-mails, recebi mensagens no WhatsApp e durante o dia consegui conversar com alguns, mas somente agora à noite que eu consegui realmente trocar mais informações. E fiquei muito feliz com o feedback que eu tive de várias pessoas que são proprietários ou não de Himalayan, ou que tiveram algum tipo de relação com a Himalayan para comprar ou quase compra, enfim. Enfim, e esse vídeo aqui eu quero mostrar para você, você que me assiste, eu fico muito honrado, sabe galera, e muito orgulhoso desse trabalho que eu faço aqui. E a minha honra em ter você como inscrito é a qualidade de inscrito que eu tenho. E o que eu alcancei, o que eu consegui alcançar de qualidade de inscrito me deixa extremamente orgulhoso desse trabalho. E esse exemplo que eu vou mostrar, esse áudio, esse vídeo ele vai ser um pouco longo, mas eu faço questão, por favor, presta atenção até o final. Ouve, tá, vai ser um áudio de uma conversa que eu tive com um querido inscrito que é o André Ribeiro, que ele é de Ouro Branco, Minas Gerais. O André Ribeiro, ele me mandou uma mensagem hoje pela manhã, e troquei rapidamente mensagem com ele, e hoje eu mandei um áudio para o André, bem detalhado. Eu gosto de mandar áudio longo, eu também ouço muitos áudios longos, eu prefiro assim. E tivemos uma longa conversa, e eu percebi o quanto ele é sensato, na opinião dele. Então essa conversa é sobre razão, fanboy, os fanboys da Royal Winfield, que são cegos, eles não querem enxergar um problema. E aí vocês aplicam esse vídeo para todo e qualquer tipo de fanboy. Esquece só a Royal Winfield, isso serve para todas as marcas, para vocês verem o quanto as pessoas gostam de ficar com os olhos fechados. Não querem entender que todo produto pode ter um problema. Então ouçam com atenção, com carinho, esse áudio do André Ribeiro, e percebam o quanto nós somos privilegiados de participar dessa comunidade. Eu, principalmente, sou um privilegiado por poder participar disso e ter a qualidade de inscrito que é você. André, meu carinho, André Ribeiro, meu carinho, meu respeito a você, muito obrigado. E já digo de antemão, pessoal, eu vou convidar o André, já convidei na realidade o André para fazer parte de uma live que eu vou fazer com proprietários de Himalaya. Mesmo o André não sendo proprietário, mas ele tem uma história que vocês vão perceber. Fica aqui meu beijo também para o Bressan, e já deixo logo de público aqui. Bressan, você está convidado para fazer uma live comigo. Entre em contato comigo, Bressan, no falicom.com.br, ou no meu WhatsApp, que é público, que é o 719-9190-2805. Eu quero muito fazer uma live contigo, Bressan, e com outros proprietários para a gente fazer, ou pessoas que tenham a ver com a Himalaya, Royal Winfield, para a gente poder fazer esse debate. Mas é um debate mente aberta. É um debate para a gente falar dessas questões da Himalaya e as questões da marca. E está convidado aqui, Bressan, entre em contato comigo. Bressan, pessoal, para quem não sabe, o Bressan é o maior representante, por mérito, da Royal Winfield. Ele foi o primeiro a desbravar o Brasil com uma Royal Winfield. E faz questão de fazer. Ele acabou sendo peça fundamental aí nos comentários do vídeo que eu lancei sobre os prováveis problemas da Himalaya. Então, Bressan, está aqui o meu convite. Já fiz o convite para o André Ribeiro, que vocês vão ouvir agora. Ô, Chico, obrigado aí pela atenção, pelo carinho. Eu também gosto muito do Fernando e do Rubão. Inclusive, o Rubão, ele teve um papel importantíssimo na minha decisão, na minha escolha, da minha primeira moto. Quando foi maio desse ano, eu decidi comprar uma moto, para eu ir para o trabalho e para casa. Eu rodo, em média, 60 km por dia, 30 para ir e 30 para voltar. E eu precisava de uma moto que pegasse na BR, que tivesse um pouco mais de potência e que fosse econômica. Então, eu estava na dúvida entre três motos. XRE, Himalaya e Alander. O Rubão falou para mim assim, André, eu tenho a Tenerê e eu gosto muito dela. Eu procurei a Tenerê usada. Mas, a Tenerê, ela não tinha freio ABS. E eu senti, assim, a necessidade de que minha moto tivesse freio ABS. O menor custo-benefício, no momento que eu escolhi, foi a Landere, a Landere ABS. Ela está com 5 mil km rodados hoje. Até agora, eu não tive nenhum problema com a moto. E, desde maio desse ano, que eu entrei no grupo do WhatsApp da Himalaya MBR. Eu até te mandei, um tempo atrás, o link para esse grupo. É um grupo bacana, que o pessoal compartilha suas impressões sobre a Himalaia. Só que aconteceu uma situação que começou a dar muito problema na moto. E alguns usuários, alguns proprietários da Himalaia, reportavam nesse grupo as suas indignações com a moto. Os outros colegas do grupo começaram a repreender essas pessoas, porque eles estavam expondo as fragilidades da moto no grupo. E eu acho que eles acabaram criando um grupo paralelo. E esse grupo eu não participo. E existe esse grupo Himalaya MBR, que ficou um grupo que tem um pouco mais suave. Então, eles relatam, eles reportam os problemas, mas não tão intenso quanto esse grupo paralelo que eles criaram, que é exclusivamente de proprietários de Himalaia. Hoje, eu estou no grupo da Himalaia, não é à toa, porque eu gostei da moto, eu gostei da proposta da Royal Winfield em relação à Himalaia. Mas eu não podia errar na minha primeira moto, porque eu precisava de uma moto que fosse confiável, que eu pudesse ir e vir todos os dias para o trabalho, sem ter aquela preocupação, ah, precisa ir na assistência técnica. Eu moro no interior, não tem Royal Winfield em Minas Gerais. Até hoje, não tem. Então, eu preferi a Tenerê, mas eu ainda tenho carinho pela Himalaia. Qual o problema hoje que eu vejo em relação aos proprietários da Himalaia? Eles têm os ouvidos muito fechados em relação às críticas, principalmente quando é alguém que não tem a moto e que critica falando mal da moto. Eles falam assim, ah, fulano nem tem a moto, como é que vai criticar? Eu vi muitos comentários assim. E vi também comentários de proprietários da Himalaia que realmente tiveram um bom senso de falar, não, realmente a moto tem problemas. O que eu acho interessante, assim, desse debate, inclusive, eu mandei uma mensagem para o Bressan falando, ô Bressan, você tem que falar com o Chico, vocês têm que fazer uma live juntos para você compartilhar suas experiências e vocês baterem um papo a respeito da Himalaia. Hoje, eu vejo um problema muito sério em relação aos motociclistas. Por quê? De um lado, tem aqueles que falam mal da moto. A pessoa que critica a Himalaia é taxado como hater. Ah, esse cara está denegrindo a imagem. Ele nem tem a moto. Aí, quando alguém defende, ele é taxado como fanboy. E fica aquele embate que não é produtivo. Eles ficam discutindo pessoas e não ideias. E a proposta é essa. Eu gosto de moto. De qualquer moto, de qualquer marca. Mas, eu quero uma moto que seja confiável. Hoje, eu não me sinto à vontade de ter uma Himalaia. Embora, eu gostaria muito de ter. Mas, se a moto começar a dar problema comigo, eu vou ficar na situação difícil hoje. Porque seria a minha única moto. Eu preferi, então, comprar a Landere. Que eu sei que ela tem menos torque. Ela tem menos velocidade final. Eu tenho menos cavalos do que a Himalaia. Mas, eu tenho um cavalinho que me leva e me traz com tranquilidade e com segurança. E eu vou ficar muito feliz de ver uma live de você e o Bressão conversando. Porque o Bressão é um cara legal também. Ele é um cara muito bacana de conversar. E ele quase me convenceu uma vez de comprar uma Himalaia. Mas, aí, o Rubão falando no meu ouvido. André, tenha calma. Espera mais um pouco. Aí, eu até mandei uma mensagem para o Rubens. Falei assim, Rubens, muito obrigado, cara. No dia que começou a chover problema na Himalaia, eu falei, Rubens, obrigado. Porque a Himalaia está dando problema. E o pessoal está tendo muita dificuldade com o pós-venda. Mas, assim, eu acredito que isso é algo que, se a Royal Enfield souber levar a essa situação, vai ser muito bom. Aquele caso dos raios, que teve aquele problema com a Classic 500. A Royal Enfield, ela teve uma ponderação muito bacana. A forma que eles lidaram com a situação foi legal. Mas, o que eu gostaria de ver, é que o mesmo carinho que eles tiveram com aquele caso dos raios, né, que estivesse com todos os proprietários da Royal Enfield. Inclusive, o Bressan falou assim, Ah, o pessoal fica criticando a Himalaia. Que a Himalaia, ela quebra o bagageiro. A Lander nem tem bagageiro. Ela não vem com bagageiro. A Tenerê quebrava o quadro. A Yamaha não fez o recal dos quadros da Tenerê. A XRE trincava o cabeçote. Durante dez anos se passaram e a Honda não reconheceu e não fez o recal da XRE. O que eu penso é o seguinte, Chico. Um erro não justifica o outro. Realmente, a gente vê problemas em todas as concessionárias. Mas, o que eu espero da Royal Enfield é que eles façam a diferença. Que eles não sigam os mesmos caminhos que as que já se sentem donas do mercado, que tem as vias pavimentadas do mercado hoje, que abocanham mais de 90% do mercado, que as outras montadoras que querem chegar, que chegam com uma proposta inovadora. Por exemplo, a Royal Enfield, quando ela aceita a assistência técnica fora do concessionário dela, eu achei que foi uma bola dentro muito grande da Royal Enfield. E eu gostaria de ter visto isso em outras concessionárias também, fazendo assim, outras montadoras aceitando a manutenção fora da concessionária. Mas, quando eu vejo os problemas da Himalaia, e eu vejo os proprietários da Himalaia se sentindo mordidos, quando vê uma crítica, quando vê alguém mostrando, olha, aqui deu problema, defendendo a marca. Eu acho que a marca não vai se sentir, a Royal Enfield não vai se sentir, assim, na obrigação de resolver o problema, quando ela vê os proprietários das motos dela tendo problema e defendendo ela. Então, a ponderação é legal, porque ajuda a própria Royal Enfield a crescer. Ela não vai se acomodar nessa situação. Desculpa, eu acho que já falei demais, mas, assim, muito obrigado, Chico, pelo retorno. Eu torço aí para que fique muito bacana a conversa de você e o Bressan. Eu vou estar acompanhando aí nos bastidores, eu quero ver o final dessa história, como é que vai ser. de repente, assim, um diálogo melhor, né, do pessoal com relação aos problemas que estão acontecendo. Porque o que eu vejo hoje, assim, é muita gente se sentindo ofendido com uma opinião diferente. E ninguém pensa igual, cada pessoa pensa de um jeito diferente. Porque eu penso A e o outro pensa B, não significa que um está certo e o outro está errado. São opiniões diferentes. Eu acho que, num processo democrático, as pessoas devem pensar diferente. Isso enriquece. Enriquece o diálogo. É muito bom. Chico, um abraço, tá? Obrigado aí. Tudo de bom. Desculpa aí a demora, o tempo que eu falei. Tudo de bom. Bom, pessoal, como vocês perceberam, o André é uma pessoa extremamente sensata. E eu tenho certeza que o que ele falou representa muitas pessoas. O que muitas pessoas pensam. Eu penso assim como o André. Então a gente tem que abrir um pouco mais a mente. A gente tem que deixar de lado o apego, a marca, e pensar no produto. E a gente tem que exigir um produto melhor. E a crítica sempre leva à melhoria, ao aperfeiçoamento. Então a gente não tem que entender que uma crítica negativa é sempre para denegrir o produto. Não. Uma crítica, seja positiva ou negativa, só faz a marca melhorar, o produto melhorar. Tá bom? Se você quer participar também, quer mandar uma mensagem, quer mandar sua pergunta, manda para o falecom arroba chico se é poverda ponto com ponto br e em breve vocês vão acompanhar uma live com proprietários de Himalaia para a gente poder entender o que está acontecendo. Eu já recebi muitas mensagens, eu já tenho mais ou menos uma ideia e eu queria mandar um beijo para todos, todos, eu não vou citar nomes aqui, mas cada um que me mandou mensagem sobre a situação da Himalaia, sejam pessoas que tiveram situações boas ou ruins, meu muito obrigado, muito obrigado a todos que comentaram o vídeo, muito obrigado a todos que participam dessa comunidade, tá bom? Um beijo e até amanhã, valeu!